E aí pessoal do YouTube, tudo de bom? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com o 54º episódio daquele semi-detorado, mais que maluco de The Witcher 3. Estou jogando aqui no PC, personagem da vez, ele mesmo, o Geraldão de Rivia de vocês. E hoje, como prometido, vamos continuar fazendo os contratos de bruxo. Isso mesmo, tem mais um contratinho para fazer aqui em Velen, que se chama Senhor da Floresta. É de nível 25, e depois eu vou arranjar algum outro contrato de bruxo. E depois eu vou fazer alguma outra missão secundária, já que contratos de bruxo só tem mais esse que está na faixa de level que eu estou. Ok, fale com Brown Hot. O lugar onde ele está é num barzinho, ou melhor, num barzinho não, né? É num centro de diversões adultas, aqui perto de Novigrade, ó. Centro de diversão adulta da Gança. É para cá que eu vim, é aqui que eu vou entrar. Vamos ver o que está rolando aqui dentro. Está rolando uma festa, uma dançarina ali. Olha o Boça, até o Boça está aqui. Tem um herbalista por aqui também. Eu tenho que conversar com o Brown Hot. Ele é um elfinho, que bonitinho. Bem-vindo, mestre bruxo. Eu vi o seu anúncio. Vi o anúncio. Digamos que estou interessado. Isso é bom. É ótimo até. Meu nome é Brown Hot. Eu coloquei o anúncio. Vou precisar de detalhes. É claro, claro. Bem, por causa de uma série de eventos infelizes, virei proprietário de um trecho de floresta. Ótimo para cortes. Ele fica perto de Novigrade, longe de qualquer estrada, mas bem perto do porto. Ouro fácil, não é? É só contratar alguns lenhadores e contar as moedas. Digo os detalhes do monstro, não dos seus negócios. Está tudo ligado, entende? Eu chamei os lenhadores anões, mas eles vieram reclamando que a floresta estava assombrada. Achei que fossem preguiçosos. Então um dia, eles foram na floresta e só um voltou. Disse que algum demônio da floresta os atacou. Vamos negociar um preço bom. Vamos falar do pagamento, porque a oferta atual não é suficiente. Taxa base, R$260. Como esse NPC parece que é gente boa, eu vou aumentar bastante. R$340,00 eu acho que ele vai aceitar de primeira. Quase. Não é barato, mas posso ver que tentou ser razoável. Ainda podemos concordar em preço. Foi quase. Vou diminuir mais um pouquinho. R$325,00. É. Não está dando muito certo. Vamos para R$310,00. Muito bem. Vamos dizer que este preço pagarei de bom grado. R$310,00. Vou cuidar disso. Eu aceito o trabalho. Esse lenhador, onde eu o encontro? Por aí. Da última vez que eu vi, ele estava enchendo a cara com o pagamento. Disse que tinha que honrar os camaradas mortos. Tenho que falar com a única testemunha, aquele que sobreviveu ao ataque deste monstro. Está aqui o lenhador. Está só no cachiminho da vovó. Estou procurando o monstro. Ele me contratou. Quer que eu encontre a fera que atacou você e os seus amigos. É mesmo? Ora, retira o que eu disse. Bom homem o Dream, mesmo sendo um falso. Conte-me sobre o ataque. O que você lembra? É. Estávamos saindo da floresta, carregados de madeira, como cavalos de carga. Quando, do nada, ouvimos um uivo repilante. Era como o de um lobo, um líder de madida. Nós corremos, mas aí a roda do carrinho ficou presa. Ognus Richter gritou que eu tinha que correr para a cabana, para pegar as bestas. Então eu corri. Voltei para a floresta. Dava um massacre do caralho. Eu não conseguia saber quem era quem dos meus amigos. Obrigado. Isso ajudou muito. Mate o desgraçado. Sim? Deixa comigo. Parece, pelo que tudo indica, que é um lobisomem. Pela descrição teve o uivo, líder de batida, uma coisa está ligando a outra. Vou pegar mais uns avisinhos aqui no quadro de avisos. Eu vou ver onde é essa cabana aí que ele estava comentando. A cabana fica aqui para o lado. Então eu vou dar uma viajada nervosa até um ponto mais próximo. Belo e lindo farol. Lembram o que aconteceu nesse farol? A história com a Trias Mary Gold. Momentos marcantes na vida de um bruxo. Um bruxo comprometido. E tem gente aqui no meio. Eu vou matar esses bichos do meio. São neckers. Passar o óleo ogroide na espada e descer a lenha dos neckers. Tome igne. Queimem. Tomar uma garrafa d'água aqui. Se não, morrerei. Boa luta, meu pessoal. E o caminho já está aqui. A 100 passos de distância. Que delícia de jogo. Cada dia eu estou mais feliz jogando esse jogo, viu? Eu já estou com medo que ele acabe. Não tem tantas missões principais mais para fazer. Pelo que o passarinho verde me contou. Então, o negócio é tenso. Encontramos mais uma placa de viagem rápida. Qual o nome dessa placa? É cabana de lenhadores. Cabana de lenhadores. Preciso encontrar o local onde eles morreram. Saiu rapidamente daqui. Cantando pneu. Sulcos profundos. Carroça de lenhadores devem ter parado aqui. Então vieram por este caminho. Provavelmente em direção à clareira. É. Uma carroça. Exatamente. Seguiram para cá. Ainda bem que eu matei os Neckers. Porque eu teria que passar por eles de qualquer maneira. Isso aqui vai dar... Onde teve o ataque. Isso mesmo. Marcas no chão. Uma espada. Houve uma luta aqui. Dois anões e... Algo grande. Algo grande. Na parede, uma marca de garra. Arranhou a rocha. Devia estar furioso. E forte. Bem forte. Um anão ferido tentou fugir. Estava sangrando muito. Esse aqui é a marca de sangue do anão. Ih, se lascou. Uma ferida profunda nas costas. Ele sangrou até morrer. Coitado. E as outras pegadas vêm para esse lado. Outro anão. As raízes prenderam este aqui no chão. Com tanta força que ele foi sufocado. Tudo indica que é um lixe. Um jovem. Deve ter chegado recentemente. Preciso encontrar o seu totem. Os gorvos servem aos lixes. Devo encontrar alguns perto do totem. É mais um lixe. Eu estava achando que era um lobisomem. Mas o lixe também tem essas características aí que ele estava falando. Beleza. Use os seus sentidos de bruxo para seguir os corvos. Crocitando e encontrar o totem do lixe. Será que ele só tem um totem? Eu não destruí o primeiro totem. Corvos comuns, parece. Sem sinal de um totem. Entendi. Só tinha os corvos. Crocitando. Vivendo e aprendendo. Para ver como o videogame é cultura. Quando eu ia saber que o barulho do corvo. Urá, uá, uá. Urá, uá, uá. É crocitar. Eu nunca saberia disso. Sem pássaros do lixe. Trilha falsa. Ué. Tem mais corvinho aqui. Veja só. Um totem de lixe. Agora é só destruir. Vai deixar ele furioso e fazer com que saia do covil. Ali. Parece Slenderman. Ele é todo esguio. Todo esbelto. Kernum. É o nome da fera. Kernum. Bomba de dimeritio. Óleo de relíquio. E Igni. Chegou a hora. É isso aí. Igni. Ponto fraco dele. Se materializa pelos corvos. Muito doido desse chefe. Isso é um lixe jovem. Na outra missão a gente enfrentou um lixe velho. Vou queimar. Vou queimar. Vou queimar. Miriba. Cadê minha bomba? Isso. Ele fica atacando esses corvos aí. Atrapalha pra caramba. Game. Cadê você Kernum? Já era. Tá incinerado. Tá lascado. Tentei uma espira sem sucesso Essa luta está muito brava Porra! Kernum! Derrotado! Menos um lixo De The Witcher 3 Que luta boa! Força de monstro, resina de lixo Mutagênico de lixo Unicórnio negro e troféu de lixo Vai receber sua recompensa Esse lixo estava muito mais da hora É diferenciado Do lixo da outra missão O outro era velho e não usava esses corvos não Não que eu me lembre Da hora Muito boa luta Cheguei chegando Está tudo aberto aqui as portinhas Vamos falar com o Bran Hot Para receber a grande recompensa Serviço foi feito Eu matei o lixo que atacou os lenhadores Ah, isso é ótimo Melhor ainda Tenho que encontrar novos lenhadores Mas não falta gente em busca de serviço Mas posso ter certeza de que outros lixos não vão aparecer? É uma possibilidade, suponho Vai ter que chamar um bruxo se acontecer Ah, sim, sim Bem, você merece uma recompensa Não sou do tipo que não paga por um serviço bem feito Passar bem Grande garoto Obrigado O próximo que me disser que o coração de um bruxo é diferente Cara, gente boa Contrato do Senhor da Floresta foi finalizado Cheguei ao nível 26 Eu tenho 4 pontos disponíveis e não estava lembrando que tinha Já me decidi o que eu vou fazer Vou upar essa habilidade imortal Vou liberá-la Quando a vitalidade fica zerada Pontos de adrenalina serão imediatamente consumidos para restaurá-la Ou seja, eu não vou morrer se eu tiver pontos de adrenalina no momento da minha morte Quando chegar em zero o meu HP Me disseram que isso aqui é muito bom Que vai me ajudar bastante Principalmente para conservar a minha vida em momentos mais dificultosos Vou investir nisso Vou chegar no nível 2 Dessa habilidade Vou colocar no lugar dessa aqui Que é golpes esmagadores Que vem só no golpe forte É uma coisa que eu não uso muito golpe forte E vou investir em melhorar essa habilidade aqui do derreter armadura Ela está 3 de 5 a melhoria Ou vou colocar no 5 já que está equipado no personagem Tá certo Nisso já liberou Para mais uma habilidade que é o aumento da intensidade do Igni Que eu vou investir também Ok E digo bora fazer alguma missão das secundárias Já que os contratos de bruxo Não tem mais nenhum no nível que eu estou Fazer algum contratinho de bruxo aqui Vamos fazer alguma missãozinha secundária Pode ser essa do mestres armeiros Várias localizações Pegue as ferramentas do ferreiro de Ondivic É a única que está faltando Viajei para o lugar marcado no mapa Pegue as ferramentas de ferreiro de Ondivic Eu estou em Skellig Ilias Skellig Nessa parte da esquerda Embaixo Ok Daqui que eu tenho que pegar as ferramentas do ferreiro Onde será que vai estar isso? Eu não faço ideia Eu só sei que eu tenho que Dar uma explorada por aqui Será que está aqui dentro? Troll de gelo? Missão atualizada É isso mesmo Primeiro troll de gelo que eu encontro Eu acho Aê Começamos bem Que luta Está tentando se defender Mas sem sucesso Vou colocar o Willy no chão Para me ajudar Ele foi tacar uma pedra Foi atordoado Vérigo de fight Preciso procurar ferramentas A forja lendária está por aqui As ferramentas estão por aqui também Bom sinal Está ali Um baúzinho especial Ferramentas de forja de alta qualidade Traga as ferramentas para Fergus Vamos ver onde é que está o Fergus É bem aqui que o Fergus fica Em Velen Pertinho da entrada da mansão Do Barão Sanguinário Poleiro do Corvo É a placa de viagem mais próxima Está aqui ele Como posso ajudar? Tenho as ferramentas Foi aonde vi que há um tempo Encontrei isto Ora Macacos me mortam Elas parecem ser as tais Porque elas são Veja as marcações São autênticas Como as conseguiu? Não foi fácil Então espero um bom preço Isso não importa O que importa é que eu as tenha Não foi fácil Eu vou falar Na verdade foi Mas eu vou falar que não foi Não foi fácil Então Estou esperando por um bom preço Naquela minha armadura Harmon Aep Grönnekan Tenente-General Da Segunda Cavalaria Bem-vindo ao nosso estabelecimento É uma verdadeira honra Receber alguém com seu renome Ouvi dizer que o General Conhece e coleciona armaduras É verdade E dizem que você é um mestre artesão É muita gentileza, senhor É Preciso de uma armadura pesada Que resista a perfuração de projéteis Perfuração de projéteis? Quer dizer virotes? Hum, isso não é fácil Precisa de uma liga especial Temperamento As novas ferramentas Sim, podemos Alimente o fogo que eu prepararei o resto A sua trabalhadora é ousada Você lhe dá muitas liberdades Ah, sabe como é, General? Bons assistentes São difíceis de achar É melhor sairmos Temos assuntos de negócios a discutir Como assim? E minha armadura? Como assim? Qual que é o problema? Tá sendo desrespeitado, hein? Deu? Eles me tratam como se eu fosse ninguém Só a trabalhadora braçal Na verdade O Nilfgaardiana O que Fergus está paparicando Eu é que vou ter que fazer a armadura dele A sua também Hum, então o que o Fergus fez? Ferraduras, pregos Não tem muito mais que ele consiga fazer Já que ele estrega até arrolhas Mas no fim das contas Eles o chamam de mestre Ninguém imaginaria que eu sou uma ferreira habilidosa Uma humana e uma mulher ainda por cima Um ferreira não Hum, isso é outra coisa Que revelação, hein? Não deveria deixar Ou tenho que admitir que é difícil de acreditar Eu vou no não deveria deixar Eu acreditei nela Se é assim, defenda-se Não deixe que ele te trate assim Não vou Não mais Ele pode fazer a armadura do Nilfgaardiano sozinho Eu vou fazer outra E veremos quem é melhor Preciso de uma coisa que eu não consigo pegar Poderei me ajudar? Depende do que for Para completar a armadura Eu preciso endurecê-la e banhá-la Normalmente usamos óleo Mas eu quero usar ácido Hum Ácido da saliva de Kikimuras e Arquigrifos Arquigrifos? Você quer dizer grifos dracônicos? Os homens do barão voltaram uns dias Eles dizem que viram um a morte do poder e do corpo Ele matou umas pessoas Está bem Trarei o ácido Deixa eu pensar sobre isso Eu vou trazer o ácido para ela Deve haver um contrato pelo grifo mesmo Posso matar dois coelhos com uma cajadada só Tudo bem Vou ver o que posso fazer Traga-me ácido e eu provarei que sou melhor que o Fergus E farei armaduras para você Várias delas Do tipo que nenhum outro ferreiro conseguiria Opa Falou com propriedade A ferreira Então eu tenho que confiar O contrato mencionado Provavelmente abriu aqui O contrato do grifo Grifo dos planaltos Isso mesmo Perfeito Eu mato dois coelhos Com uma caixa d'água só Como o próprio Geraldão já disse Tá certo Pega a glândula de ácido De um Arquigrifo Ele tá ao norte Do poleiro do corvo Tá aqui pra cima Vou dar uma viajada até Hatterton E dali eu já vou Muito bom Tô chegando no local do contrato Pertinho do poleiro do corvo E Hatterton No meio do caminho Já encontrei um bandido Vou soltar a Ard nele Pra ele cair do cavalo Literalmente Lindo Coitado Foi pego desprevenido Totalmente Pistas Sangue Uma mão É isso O Arquigrifo Fez um banquete Tem um braço no chão Não tinha enxergado direito E a pessoa sem braço E sem mão Por consequência Veio sangrando Nessa direção Deve tê-la perdido Quando levantou O seu ninho Deve estar próximo Ih, veio outro bandido Pode chegar Que eu te derrubo Ele caiu Feito uma perereca Bonito movimento O grifo O grifo Tá por aqui Chegou Fraqueza dele A Ard Tentar derrubar Venha 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 que eu sou da penha Tacando uns virotes nele Caiu E ele gastou metade do meu HP Com apenas um golpe Tá achando que é brincadeira Não é não Cuidado Dessa vez Eu fui esperto Colmeia É A granada Que é o ponto fraco dele Queime Derrotado Esse foi difícil Ele tinha um ataque Muito poderoso Foi uma ótima luta Cérebro de monstro Garra de monstro Coração de monstro Ovo de grifo Glândula de ácido Do arquigrifo E troféu do grifo O troféu Eu vou entregar Pra pessoa do contrato Que tava ali no Quadro E a glândula Para a ferreira Primeiro eu vou entregar A glândula E vou conversar direto Com a Joana Você voltou? Então Trouxe o ácido Aham Use-o com cuidado É tão cáustico Quanto é de se esperar Eu sei Já queimou muitos homens De onde eu venho A armadura está pronta Agora o toque final Logo veremos Quem é o melhor Fergus ou eu Ela já fez Só nesse tempinho Geralt Está pronta Algumas horas Bonita Parece Bastante profissional Seja bem-vindo General A armadura está pronta Ficou esplêndida Se é que eu posso dizer Aff Horrível Totalmente amadora Meio grosseira Espero que a aparência Não se reflita na qualidade General Também fiz uma armadura Por favor O que é que está acontecendo? Que vergonha em Fergus Ioana Fez a sua própria armadura Ela é melhor Ou Ioana é artesã Não o Fergus Tanto faz Vamos na primeira É exatamente o que parece Ioana fez uma armadura Para você General Para provar que ela É uma ferreira melhor Pelo amor dos deuses Ioana O que você acha Que está fazendo? A Teméria Permanece uma terra Selvagem É o que parece E subordinação Deste tipo Não é algo que nós Nilfgaardianos Permitimos Se me permite General Eu estou subordinada A fergo Somente na aparência É o nosso acordo Pois poucos acreditariam Que uma mulher Poderia ser uma ferreira Melhor do que um anão Você tem razão Eu mesmo não acho Que seja possível Mas você tem confiança Nas suas habilidades Vamos colocá-las ao teste Não contra bonecos Em combate real Que bondadão Você aí Coloque esta armadura Só estou aqui Por ferraduras Para o meu cavalo Não é um pedido General Eu fiz esta armadura Para um homem Ela não me serve Então encontre outro Para vesti-la Geralt Você me ajudaria? Desculpe Não posso ajudar Ou Está bem Eu te ajudo Vamos ajudar a Ioana Está bem Espero não me arrepender disso Vistam suas armaduras Aguardarei do lado de fora Vai ficar bonito No Geralt Já colocou a armadura Ele vai bater em mim O primeiro caiu Ficou estribuchado No chão Errou Geralt Vai viver Sim Mas esta armadura É uma porcaria Em pé Quero ver a armadura Ele não errou O Geralt Não acertou Só que a armadura É muito forte Nem mesmo um amasso Não me impressiono Com facilidade Mas devo admitir Que você conseguiu Minha cara Para onde, anão? Devo ouvir isso A forja agora É sua, senhorita Ioana Ela também assumirá Os pedidos Do exército Nilfgaardiano Está entendido? Sim Perfeitamente Perfeitamente O seu pagamento Pela armadura Enviarei alguém Para buscá-la Aí sim Acho que eu vou Embora também Só vou pegar Minhas coisas Espere Não precisamos Nos despedir Fervos Você tem sido Um bom assistente Podemos continuar Assim, mas Sem a mentira Nós formamos Uma dupla E tanto De fato Bem, então Vá alimentar o fogo Temos um cliente E ele precisa De uma armadura Digna de um bruxo Você não tinha certeza Que a armadura Te protegeria Vamos Admita Acreditei em você O tempo inteiro Eu tinha minhas dúvidas Eu acreditei nela Maestria da arte É algo no qual eu confio Algo que eu mesmo Tento alcançar Você não teria pedido Pelas ferramentas lendárias De um de Vick E ácido de arquigrifo Se não soubesse O que estava fazendo Agradeço Por confiar em mim Dê-nos uns dias E a sua armadura Estará pronta Vamos Deixa eu te ajudar A sair disso Tudo bem Diagrama Coraça De Magdeira Saqueadores Todos filhos da puta Eu tenho que esperar Um dia Para minha armadura Ficar pronta Não seja por isso Vamos dar uma descansada Uma meditada Nervosa Missão atualizou Tudo deu certo Que bom que você veio Minha armadura Está ficando boa Está pronta Eu reforcei a juntas E lavei com ácido Como diz a tradição Do meu clã Obrigado Quanto eu lhe devo Ah Por favor Eu não estaria aqui Se não fosse por você É um presente Por gratidão Pelo que você fez Pegue E que te sirva bem Obrigado E cuide-se Valeu Armadura de caçador De Bruxa Acabou a missão Mestres Armeiros Completada E a armadura É muito bonita mesmo E daqui a pouco Eu já posso vestir É de nível 27 É ótima Mais 26 De resistência 30% resistência A dano perfurante Concussão Cortes 10% Resistência A dano causado Por monstros Mais 10% De resistência Elemental Uma relíquia Ainda com 2 espaços Para colocar Runas Rapaz Essa eu vou usar Durante um tempo Depois Quando eu atingir Nível 27 Eu vou gostar Bastante E agora Eu tenho que terminar Outra missão Que é o contrato De bruxo O grifo Dos planaltos Leve o troféu Do arquigrifo Para o quartel O mestre do barão É bem aqui pertinho Com quem que eu tenho que conversar Quanto mais vemos Melhor penso Que tal uma espiada Em nossa pequena reserva Conseguimos um estoque e tanto Matei o arquigrifo Ouvi dizer que estavam Com problemas com o grifo Isso Ele matou uns habitantes Ao norte do poleiro de corvo As pessoas vieram Reclamar com o barão Ele finalmente Se cansou dos lamentos E ofereceu uma recompensa Pela cabeça da fera Que bom Umas coroas Me viriam bem Bem O povo diz todo tipo de merda Sobre vocês Mas tenho que reconhecer Que um bruxo Estava fazendo falta Tome Pagamento justo Por trabalho justo Suave Fizemos mais duas missões Olha que beleza Gostei de ver 25 coroas Só isso que eu recebi Diagrama Calça de rastreador Melhor do que nada Já que foi Dois coelhos Com uma caixa d'água só Então tá de boa Tá tranquilo Tá favorável Tá certo meu pessoal Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado De verdade Desse episódio Se gostou Não esqueça De apoiar o canal Deixe sempre Seu joinha Seu favorito O comentário bonito E se inscreve no canal Se não tá inscrito No próximo episódio Eu não sei Se eu já vou Para as missões Principais Ou se eu faço Mais missões Secundárias Eu acho Que Eu vou para a missão Principal No próximo episódio Tá certo meu povo Eu vou sim Já vou continuar Na história principal Beleza Então é isso Agradeço a todos Um forte abraço O bruxo Geraldo Vai ficando por aqui E até a próxima Falou E tchau 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 Amém.